Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui, como prometido, com a segunda parte do In Memoriam, que vai relembrar os artistas que, infelizmente, nos deixaram no decorrer desse ano de 2021. Nós estamos gravando um pouquinho antes do final do ano, porque também vai haver um recesso de festas, enfim, e é claro que a gente torce para não ter que atualizar esse vídeo com mais nenhuma perda depois. Já foram muitas, bastante significativas nesse ano. E, na primeira parte, nós já relembramos Paulo José, Narcísio Meira, Eva Vilma, enfim. Alguns dos artistas que, infelizmente, nós perdemos nos últimos meses, nós vamos relembrar agora. O primeiro deles, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo faleceu muito jovem ainda, foi uma das vítimas da Covid-19, tinha só 42 anos de idade, e o seu falecimento ocorreu no dia 4 de maio, depois de uma internação que a gente pode dizer que foi longa, foi muito complicado. Todos acompanhamos a luta do Paulo Gustavo para vencer a Covid-19. Infelizmente, isso não foi possível. E agora ele recebe repetidas e merecidas homenagens. Já virou nome de logradouro público, já virou nome de premiação, e, sem dúvida alguma, vai ficar marcado na história como um grande talento do nosso humor. Não só como a dona Hermínia, no Minha Mãe é uma Peça, que, de espetáculo, tornou-se atração na televisão e também nos cinemas, com um grande êxito de bilheteria, mas também o Vai Que Cola, 220 volts, e todos os trabalhos que fizeram com que o público se apaixonasse, esse é o termo, pelo talento do Paulo Gustavo, que é uma saudade, sem dúvida alguma, e mais ainda até, pelo fato dele tão jovem, com tanta vida pela frente, com filhos pequenos, tê-los deixado por uma doença que tem vacina. Enfim, também nos deixou, ao longo do ano de 2021, um cantor e compositor que está ligado à história da televisão por conta de sucessos seus que embalaram novelas, nos anos 70, especialmente. Cassiano. Cassiano é autor do grande hit A Lua e Eu, da novela O Grito, de 1975, e também de Coleção em Locomotivas, de 1977. Ele faleceu, com 77 anos, no dia 7 de maio, de um choque séptico pulmonar. Também perdemos, em 2021, uma figura que encantou diversas gerações, inclusive a minha, como o Dr. Vitor, do Castelo Rá-Tim-Bum, e em várias novelas, foi o Mordombe Eugênio, de Vale Tudo, fez Brilhante, fez a minissérie Agosto, fez Dinheiro Vivo, Olho no Olho, Sabor da Paixão, Sérgio Manbert. Sérgio Manbert tinha 82 anos, faleceu no dia 3 de setembro, e também sofreu um choque séptico e a causa da morte, falência múltipla de órgãos. Uma saudade. Pude conhecer pessoalmente Sérgio Manbert, era uma figura muito agradável, muito simpática, e gostava muito de ser identificado como o Dr. Vitor. não tinha nenhuma vergonha e nenhuma cerimônia em bradar como o Dr. Vitor no Castelo, raios e trovões como as crianças já muito grandes que cresceram ouvindo aquilo, pediam para ele, Nelson pode falar raios e trovões? Posso. E ele dizia, Sérgio Manbert. Também perdemos em 2021, falei há pouco do Cassiano, um outro cantor com uma trajetória bastante ligada à televisão, porque a carreira dele de muitas décadas se desenvolveu também junto com a televisão como um grande veículo de massa, fez especiais que celebraram a sua carreira na televisão, esteve presente em diversos programas, concedeu muitas entrevistas ao longo da vida e também foi uma vítima da Covid-19, infelizmente. Com 84 anos, faleceu no dia 3 de abril Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo também dedicou parte da sua vida à política, chegou a ser vereador e deputado e tem uma carreira de muitos e muitos sucessos e é uma saudade, sem dúvida alguma. Também perdemos em 2021, com 87 anos de causas não divulgadas, no comecinho do ano em 23 de janeiro, o jornalista Larry King, quem acompanhava o canal 21 nos anos 2000, por aí, se lembra de que toda noite o canal 21 exibia o programa de Larry King, um programa de entrevistas que influenciou muitos outros em várias emissoras do mundo todo, um programa transmitido nos Estados Unidos pela CNN. E aqui no Brasil também alcançou bastante sucesso, chamou bastante atenção o trabalho de Larry King. Nós víamos aqui com poucas diferenças as entrevistas em relação aos telespectadores norte-americanos e é uma figura muito marcante do jornalismo no século XX, até a gente pode dizer. Outra perda deste ano de 2021 que está se despedindo é a do jornalista Arthur Chechel. Aos 69 anos, no dia 27 de junho, ele nos deixou, sofreu de um linfoma no final da sua vida e era a figura que a Globo News convocava, agora essa função cabe especialmente ao Arthur Dapiev, que também é um ótimo jornalista, e Arthur Chechel era a figura que a Globo News convocava para falar de qualquer perda do cenário artístico, fosse do teatro, do cinema, da televisão, um escritor, porque o Arthur Chechel muitas vezes conhecia não só a pessoa como o seu trabalho de décadas. e falava ao vivo, tanto no estúdio quanto por telefone, agora com pandemia, esse cenário, enfim, Arthur Chechel falava horas sobre grandes figuras do nosso cenário artístico e ele também teve uma cobertura merecida, bastante longa, detalhada, relembrando toda a sua trajetória quando ele, infelizmente, nos deixou. É uma saudade sentida entre os seus colegas da Globo News, entre os telespectadores também, claro, e deixou um trabalho por ser lançado, que é uma biografia do Gilberto Braga, outra perda deste ano, está aí por ser encerrada por outro grande jornalista, o Maurício Sticer. Então vamos aguardar. E nessa mesma linha de perdas do jornalismo, também muito ligada à Globo News, onde trabalhou por muitos anos, em 2021 nós perdemos Cristiana Lobo, ela faleceu não faz muito tempo, com 63 anos, no dia 11 de novembro, ela enfrentou um mieloma, se eu não estou errado na pronúncia, e nos últimos tempos andou ausente da televisão, inclusive, por conta do seu tratamento de saúde, nós a vimos bem menos do que gostaríamos, sabíamos que ela estava tratando problemas de saúde, mas é claro que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Uma perda muito sentida e recebeu muitas homenagens em premiações do jornalismo neste ano, Cristiana Lobo, uma repórter, uma jornalista muito experiente dos bastidores da política em Brasília e foi onde ela construiu o seu nome de muita credibilidade, de muito respeito e é uma saudade também que a gente vai sentir sempre, embora haja quem vá continuar aí o seu legado de um bom jornalismo político, Atuzanelli, Andréa Sadi, Júlia Duallebe, Nilson Clava, entre muitos outros nomes que aprenderam muito com ela na sua convivência com Cristiana Lobo na Globo News. E encerrando o nosso Em Memória de 2021, é claro que nós não podemos deixar de falar da cantora Marília Mendonça. Ela tinha apenas 26 anos, sofreu um acidente de avião em Minas Gerais no dia 5 de novembro, é isso mesmo, dia 5 de novembro, uma sexta-feira. Inicialmente surgiu a notícia de que ela e os outros ocupantes da aeronave estavam bem, mas foi um desencontro de informações e vimos ao vivo na televisão o resgate já dos corpos, os bombeiros identificaram que não havia provavelmente ninguém vivo na aeronave, isso infelizmente se confirmou. Marília Mendonça tinha o título de Rainha da Sofrência, fez muito sucesso em pouco tempo, influenciou a criação de uma série que em breve vai estrear no Globoplay, Rensga Hitz, sobre esse universo da música sertaneja que faz muito sucesso, nas grandes capitais faz, mas tem muito lugar no interior, Alice Wegman e Lorena Comparato são as protagonistas dessa série que logo mais já está chegando, participou de uma série documental sobre ela, sobre o seu trabalho, sobre o turnê dos seus shows a todos os cantos, também um lançamento do Globoplay que foi toda ela reprisada no final de semana logo na sequência do acidente que infelizmente a vitimou e foi uma perda muito marcante desse ano, um ano assolado ainda pela pandemia, mas pela juventude, pelo talento, pelas circunstâncias em que ocorreu, pelo choque que provocou a morte de Marília Mendonça na sua legião de fãs que sempre vão sentir muita saudade dela, sem dúvida. We Memoriam de 2021, a temporada está terminando, essa é a nossa segunda parte das perdas deste ano, também. Eu espero que você que nos assiste tenha um feliz 2022, que nós sigamos juntos aqui no canal do Observatório da TV, agradeço muito sempre a todos vocês que nos acompanham e vamos reencontrar esses artistas que nos fazem tanta falta nos trabalhos que eles deixam, porque é uma forma de eles estarem sempre com a gente. Um abraço. Tchau. Música 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 Música